Bom, discrepância. A discrepância deve dar lugar a uma auditoria. Você vê lá o voto impresso, vê se houve algum tipo de violação da urna, alguma coisa, e você examina a urna para ver se houve alguma facotrua. Aí o pessoal tem que chegar a uma conclusão. Então, normalmente, se tiver essa discrepância, quem tiver mais força no controle do voto ganha. Porque nós estamos falando que seria bom ter o voto impresso, não porque você vai garantir a honestidade na eleição. É mais um recurso. Se tem o voto impresso, você pode ter um fiscal que conta o voto. Agora, na urna, o que fazer? Você vai trazer um especialista em eletrônica? É um negócio muito difícil de fazer.